Oi gente, hoje eu tô aqui na Livraria Leitura do Shopping Itaú pra comprar o meu material escolar de 2023. Vou mostrar todas as novidades de papelaria que tem aqui na loja pra você vir aqui conhecer e também adquirir seus produtos. Peguei a minha cestinha pra gente já começar a olhar quais as novidades de material escolar que tem pra 2023. Cheguei aqui na área dos cadernos e eu queria muito saber pra qual ano da escola ou faculdade que vocês vão no que vem. Então deixem aí nos comentários que eu vou responder todo mundo pra gente interagir. Então vamos lá, olha só, aqui tem muitas opções bacanas de caderno. Eu queria também saber qual que vocês preferem, caderno de uma matéria, de dez matérias. Eu sempre gostei de usar os dois, sabe? Às vezes eu alternava com o fichário. Olha só esse, gente, do La Casa de Papel. Vocês acreditam que eu nunca assisti essa série? Mas eu acho que eu vou assistir, todo mundo fala que é muito bacana. Tem também a área dos filmes de super-heróis, olha esse, do Venom. Eu tinha achado um do Homem-Aranha agora há pouco, não sei se tá por aqui. Ah, tá ali embaixo, esse eu não conheço. Olha esse, gente, que lindo! Eu queria muito achar um do Capitão América, que é o meu super-herói favorito. Mas eu devo achar por aqui em algum lugar. Vou dar uma olhada e aí eu vou mostrando pra vocês. Agora, olha esse, gente. Pra quem gosta de LOL, aquele jogo, vai gostar muito desse. Olha que lindo! Tem outros modelos ali também. Aqui na área dos cadernos também tem essa opção do caderno Smart. Se eu não me engano, aqui na loja do Itaú também tem o caderno inteligente. Pra quem não sabe como funciona, eu inclusive comprei um no início do ano, pro meu material escolar, que é basicamente um caderno infinito. Você pode trocar as folhas, é uma folha removível, como se fosse um fichário, sabe? Tem vários tamanhos diferentes, você pode transformar num caderno de 10 matérias, aumentando o tamanho do disco. Você troca as capas, tem muitas cores bacanas aí, azul, verde, xadrez. E basicamente é um caderno que você pode tirar e colocar as folhas de novo. Você pode trocar e o caderno nunca acaba. Isso é bem interessante também pra quem usa fichário. Eu comecei a usar fichário, eu acho que desde o sexto ano. Falando em fichário, cheguei aqui pra dar uma olhada como que estão os modelos. Olha esse, que lindo! Ah, ele já tá pronto pra 2023, ele já é a versão 2023, deve vir com calendário. Tem esse de signo, olha que lindo! Ah, e eu esqueci de falar também, uma dica muito bacana é você comprar sempre um fichário que venha com elástico, principalmente se você usa muitas matérias, tipo, todas as matérias da sua escola ou da faculdade, se você usa no fichário, compra sempre um que venha com elástico ou que ele fecha, tipo esse, tá vendo? Que ele tem tipo um imã ali embaixo. Porque se você compra aqueles que são totalmente abertos, é muito difícil de você organizar. Pode cair folha, você perde algum documento importante, olha só. Esse tem um elástico, que aí você pode usar ele sem se preocupar de cair alguma folha ou não. Como eu falei com vocês, eu uso o fichário há muito tempo, acho que desde 2015, 2016. Então a gente vai pegando o jeito, né, pra ver como que vai ser a forma mais fácil de organizar. Desse lado aqui também tem as folhas pro fichário. Ah, esse aqui eu acho que é pro caderno smart, ou pro caderno inteligente, um dos dois. Porque tem o furinho ali do lado, tá vendo? Pra você repor. Isso que eu acho bem bacana de fichário e de cadernos que tem folhas removíveis. Porque aí você pode escolher a folha que você quer usar, você pode ir trocando, quando acabar você repõe. Pra quem não sabe, esse canal aqui antigamente era um canal de estudos, tanto que o meu primeiro vídeo é mostrando como eu faço meus títulos, anotações bonitas. Então eu sempre gostei muito, tipo, dessa área da papelaria. Sempre que eu vinha eu ficava louca comprando folhas pontilhadas, folhas quadriculadas. Eu gostava de pesquisar folhas que tivessem uma gramatura maior pra poder usar caneta, sem que transferisse pro outro lado. E aqui nessa loja tem muitas opções de folhas, olha. Pro caderno inteligente, pro caderno smart, pra fichário, ali embaixo tem divisórias também. E uma dica bem legal, principalmente se você usa fichário, é comprar uma pasta. Principalmente pra você não pesar muito o seu fichário quando for passando os bimestres ou semestres. Você tira as folhas e vai colocando em pastas. Pra quem tá na faculdade, olha que lindas canecas com o nome de cursos. E eu vi um caderno aqui, gente, que eu tive que mostrar pra vocês. Eu lembrei muito de quando eu tava lá no meu primeiro aninho da escola. Não caiu minha ficha até agora, que já passou tanto tempo. Eu já tô nos anos finais do ensino médio, então daqui um tempinho já é faculdade. Eu tava passando aqui no corredor dos cadernos e eu vi esse, eu bati o olho e falei Não, eu tenho que mostrar pro povo. Olha esse caderno que lindo. Eu vou abrir pra mostrar, do Naio Naira. Tem alguns cantores aí na capa. Gente, não, não, para. Olha isso, olha os adesivos. Essa parte aqui parece que é post-it, tá vendo? Meio 3D. Nossa, gente, eu tô apaixonada. Eu acho que eu vou levar um desse, já vou colocar ali na cestinha. Tem um outro modelo ali também. Ah, eu acho que eu entendi. É que é a parte de cadernos com 10 matérias. Olha, tem dos incríveis. Tem esse aqui. Ah, do Free Fire, gente. Olha aí, pra quem gosta do jogo. Olha que lindo. Tem ali de zumbi também, que eu tinha visto. Se você gosta de papelaria igual eu, continua assistindo esse vídeo até o final, porque eu já tô indo agora lá na área das canetas. Se você ama papelaria, você sabe do que eu tô falando. É literalmente a melhor parte de todas. Onde eu vou mostrar marca-texto, estabilo, brush pen, caneta colorida. Já vou escolher algumas pro meu material escolar. E se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, você é novo ou nova aqui no canal, já se inscreve. Porque aí você não vai perder nenhum conteúdo novo. Inclusive, olha que lindo esses modelos aqui do Harry Potter. Deixa aí nos comentários qual é a casa de vocês. Se eu não me engano, da última vez que eu fiz o teste, eu era lufa-lufa. Mas tem muitos anos já. Eu acho que eu vou fazer uma avaliação nova pra ver qual que é a minha casa lá no Harry Potter. E chegou a melhor parte desse vídeo. Pelo menos eu, quando vou ver algum conteúdo de material escolar, a parte que eu fico mais ansiosa pra ver é a hora das canetas, do estojo, borracha, lápis, post-it, aqueles bloquinhos de anotações. Eu acho muito lindo. Eu piro. Eu sou literalmente a louca da papelaria. Então, eu vou começar a mostrar aqui alguns estojos, gente. Pra quem gosta daquele estilo balzinho, acho que é assim que chama, né? Que é inspirado naqueles modelos da Kipling. Aqui tem muitos modelos legais. Olha isso, gente. Olha quanta opção tem aqui na leitura do Itaú, só de estojo pra você usar. Eu lembro que uns anos atrás, quando acho que a Kipling lançou modelos desse estilo quadrado, sabe? De estojo. Foi uma febre. Todo mundo comprava, postava vídeo de material escolar. E olha aqui quantos modelos parecidos tem aqui na loja. Se eu não me engano, também tem os estojos da Kipling. E mochila também, enfim. Olha esse do Night United, gente. Eu vou abrir um, vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Ele é meio beige, meio nude. Vou abrir pra mostrar como que é por dentro. Olha que legal. Só vou demorar um pouquinho, porque eu tô com uma mão só. Mas pra mostrar pra vocês como que ele é por dentro. Cabe muita coisa. Ele é tipo um baúzinho mesmo, assim, dizendo. E o bom é que você pode usar ele pra guardar tudo. Caneta, lápis, borracha, post-it. Olha que legal. Tem essa primeira divisória, tipo um padrão desses estojos. Que você pode colocar aí caneta, lapiseira, canetinha, lápis de cor. E do lado de dentro, olha pra você ver, é bem fundo. Então você pode colocar muita coisa. Cabe muito material escolar aí dentro. Acho que eu vou levar um, inclusive, pegar minha cestinha. E chegamos na minha parte favorita, gente. As canetas. Pra quem acompanha esse canal aqui desde o início. Lembra quando ele era um canal de estudos. Que eu mostrava como fazer meus títulos. Inclusive, vou colocar aí a capa do vídeo. Que é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Que eu mostrava como fazer títulos bonitos com caneta de ponta fina. Com essas canetas brush, sabe? Brush pen. Tem essas canetas aí também da Faber-Castell. Também com ponta fina. Eu vou mostrar daqui a pouco lá na área das canetas. Que só tem caneta. Que tem umas brush pens bem bacanas. Pra quem não sabe o que é. É uma caneta que tem dois lados, normalmente. É uma caneta com a ponta de pincel. E a outra com uma ponta fina. Aqui também tem lápis de cor profissional. Se eu não me engano. Pra poder colorir e pintar. Lá na frente também eu vou mostrar daqui a pouco. Tem pra aquarela. Pra quem gosta de pintura. E a área dos marca-textos, gente. Pra quem gosta de anotações. Pra fazer resumos de escola. Eu fazia muitos antigamente também. Vou deixar uma foto aí pra vocês verem. E tem a área do Estabilo Boss. Que, gente. Eu juro pra vocês. Eu tava muito desatualizado. Porque eu não sabia que já tinham lançado o Estabilo Mini. E aí eu perguntei. A moça da loja. Ela falou. Nossa, mas já lançou tem anos. Eu falei. Hã? Como assim? Quanto tempo eu dormi? Olha que gracinha, gente. Estabilo Boss Mini. E tem a versão original também. Tem as cores pastéis. Eu lembro que em 2019 era uma febre cor pastel e unicórnio. Tipo, todas as estampas eram ou unicórnio ou cor pastel. Agora chegamos na área dos blocos de anotações, gente. Eles são perfeitos pra estudar pra prova, gente. Post-it, no geral, é muito bom. Eu vou dar uma dica pra vocês. Quando você for estudar, coloca palavras-chaves nesses blocos de anotações. E depois você vai colando na parede. Isso quebra um galho. Isso que eu tô mostrando pra vocês, gente, é um artigo de fichário. Que quando as folhas rasgam, você simplesmente pode, digamos, remendar a folha. Que aí você não fica com aquelas folhas rasgadas. Aqui tem muita opção bacana de post-it. Olha isso, gente. Marca a página. Inclusive, vou levar um, porque é muito bom. Tô voltando a ler. E isso ajuda pra não ter que ficar dobrando a página, né? Pra você marcar quando tem alguma coisa importante. Tem divisória pra fichário também. Eu comprei um desse em 2019 pro meu material escolar. Pra colocar no fichário. É muito bom. É uma divisória, né? Pra você dividir o seu fichário em matérias. Aqui também tem a área do post-it, gente. Que são os blocos de anotações. Tem outro estilo também de marca a página. Agora, olha quanta opção de post-it tem aqui, gente. Eu vou pegar alguns. Porque, como eu falei, é muito bom pra poder estudar pra prova. Sabe o que eu faço? Eu pego o post-it. Escrevo, tipo, palavras-chave. Exemplo. Colonização. Descobrimento do Brasil. Etc. E aí você vai colando na parede. Tipo assim, na hora de estudar, você lembra da palavra-chave. E aí você lembra de toda a matéria, sabe? Outra coisa que eu uso pra colocar no caderno. Quando eu já escrevo na folha toda, mas tem uma informação importante que eu sei que eu preciso lembrar. Aí eu escrevo um resuminho no post-it e coloco no caderno. Quebra um galho que vocês não têm noção. É muito bom também pra poder organizar o seu caderno. Aqui em cima também tem blocos de notas soltas, né? Separadas. Outros modelos de post-it. Olha só. Tem kits que vêm com quatro cores. Olha esse rosa, gente. Neon. Muito bom também. Esses aqui, gente, que inclusive também são bons pra você colocar em livro. Pra você evitar de escrever no livro. Se você quer colocar alguma anotação lá, que você gostou de uma frase, uma citação, você coloca no livro sem ter que escrever nele. E tem vários outros modelos, olha, de post-it bem legais também. Nesse corredor também tem outros artigos de papelaria. Por exemplo, tesoura. Tesoura eu acho que eu não vou levar, porque a gente não usa muito lá na escola. E aqui do lado eu achei umas coisas bem bonitinhas pra fazer planner e bullet journal. Que é como se fosse uma agenda. Só que você mesma monta, no caso do bullet journal. Então eu comprava muita fita colorida, grampo, post-it, essas coisas. Papel também, diferentes, de diferentes formatos. Pra gente poder personalizar, sabe? Com calendário. Era bem bacana também. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue, que é arroba anacebernardes. Eu tô ficando mais presente lá nos stories. E olha só o que eu achei, gente. É uma borracha que ela vem com uma vassourinha. Sabe quando você tá fazendo uma prova ou copiando alguma coisa e aí fica cheio de farelo de borracha? Isso aí é bem legal, é bem prático. Eu achei também ali do lado um modelo parecido. Que é nada mais, nada menos do que um 3 em 1, gente. Olha que bacana. Primeiro quando eu olhei eu pensei que fosse só um apontador. Depois eu fui ler e eu vi que é um apontador, uma borracha. E a vassourinha junto. Tem outro modelo aqui também. Acho que é uma coruja. É, é uma coruja. E aqui do lado eu achei aqui a coleção da Cismove. Uma amiga minha da minha sala, ela tem as canetas, sabe? Que eu vou mostrar ali daqui a pouco também. E as canetas tem uma tinta muito forte. Tipo assim, não é aquelas canetas que ficam falhando, sabe? Então eu acho que o lápis de cor deve ser muito bom também. Eu nunca testei. Olha só, essas canetas que eu tava falando com vocês, eu já testei lá na sala que ela me emprestou. E realmente é muito boa. A ponta dela é fina. E a cor da tinta também é muito boa. Aqui do lado tem outras opções de canetas, uma outra coleção. E corretivo, gente. Eu sou uma pessoa que antigamente eu usava só aquele líquido, sabe? Só que depois que eu descobri o que é a facilidade do corretivo em fita, eu nunca mais usei o corretivo em caneta ou então aquele líquido. Porque é muito prático, gente. Não faz sujeira, não faz lambança. É muito fácil de passar. E também é muito rápido, é prático. Então hoje em dia eu só uso o corretivo em fita. Uma dica aí pra vocês também. Olha só, aqui também tem giz de cera. Olha que bacana. Desse lado aqui tem muita opção pro público infantil também. Ah, gente! Essa caneta! Meu Deus, desbloqueou uma memória. Quando eu era criança, eu não sei exatamente se é essa a marca. Mas quando eu era criança, eu vendia muito aquelas canetas com cheirinho, que tinha cheirinho de fruta, sabe? E era com glitter. Nossa, meu Deus, que saudade, que saudade. Aqui também tem canetinha. Muita opção bacana também. E essa caneta, inclusive eu comprava pela internet antigamente, porque era muito difícil achar em loja física. Hoje eu achei. E ela é muito boa pra fazer título. Tipo, muito boa mesmo. Ela tem duas pontas. E é muito legal pra poder fazer anotação. Aqui também tem lapiseira. Tem o kit que vem com a lapiseira e o grafite. Tem o grafite separado. Deixem aí nos comentários também qual tamanho de grafite vocês costumam usar. Eu lembro que eu costumava comprar o 07. Hoje em dia eu uso mais lápis do que lapiseira. Mas eu lembro que na minha sala tinha gente que usava aqueles que são mais grossos, sabe? Que era um outro modelo de lapiseira. Aqui também tem caneta. Kit separado de caneta, de marca texto. Gente, isso aqui eu comprei exatamente esse kit em 2019. Quem viu o primeiro vídeo aqui no canal vai lembrar. Arrasta um pouquinho os vídeos que vocês vão ver. Esse vídeo de material escolar de 2019. Agora, olha isso. Gente, eu lembro exatamente como se fosse ontem. Passando na televisão. A propaganda dessa caneta aí vai e vem da Faber-Castell. Que ela não afunda. Então, tipo assim, sabe quando você compra uma canetinha e aí você faz força demais e ela afunda e estraga? Essa aí não. Tem também as coleções de lápis de cor com 12, 48, 36 cores. Olha só. Da Faber-Castell também. E ali do lado também tem uma outra coleção de lápis de cor. Que pelo que o moço da loja me falou, ele tem uma cor mais vívida. E ele também consegue pintar papel preto. Olha que legal. Geralmente, quando a gente colocava lápis de cor em uma folha muito escura, ele não pegava muito. Agora, esse sim. Esse que eu peguei aqui, ele tem 50 cores diferentes. Olha que legal. Mas tem outros kits ali com tamanhos menores. Tipo, 36 cores, 12 cores. Pra você poder escolher qual que você mais gosta. Esse kit aqui do lado, por exemplo, ele vem com 24 cores. É os mesmos lápis, só que numa quantidade menor. E esse aqui vem com 12. E aqui tem o Faber-Castell normal. Agora, chegamos na área das agendas, gente. 2023 já tá praticamente aí. Falta menos de um mês. E já começaram a lançar aí os planners, agendas. Pra 2023 com o calendário. Olha só que linda essa aqui. Toda atualizada já pra 2023. Eu não sei se eu levo um planner, se eu faço meu bullet journal ou se eu levo uma agenda. Eu nunca usei a agenda, a agenda em si. Eu sempre usei ou o bullet journal, que eu mesma fazia. Ou então o planner, né? Vou ver, vou dar uma olhada nas opções. Mostrar aí pra vocês quais novidades temos pra 2023. Olha só. Tem aqui agenda. Olha só, agenda clássica. Pra quem gosta de uma coisa mais tradicional, né? Uma cor mais básica. E tem aqui a versão dos planners já pro ano que vem. Olha esse. Que lindo, gente. Eu cheguei na loja, eu passei aqui nesse corredor e vi. Falei, daqui a pouco eu vou mostrar pro pessoal. Olha só. É tipo, não sei por que que eu olho pra esse planner. Ele me remete a uma fada. Não parece uma coisa meio floral, meio floresta? Olha que lindo. Olha como são as folhas. Olha isso. Um tom de verde, rosa, amarelo. Olha que lindo, gente. Olha os adesivos. Olha isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tô apaixonada. E o melhor é que já tá pronto pra 2023, né? Com os calendários, as datas todas atualizadas. Tem outros modelos aqui também. Olha esse. Que lindo. Todo em veludo. Olha os detalhes. Muito bacana também, pra quem gosta desse estilo. Agora, olha esse, gente. Prestem atenção nesses modelos, que parece que é uma coleção, né? Eu vi ali em cima que tinha apontador também, com essa mesma capa do sol, da lua. Tem esse aí de signos também. Olha que lindo. Outros modelos de agenda também. Essa é bem pequenininha, bem portátil, né? Pra quem gosta de um tamanho menor, pra colocar em bolsa, mochila, algo assim. É do tamanho da minha mão. E aqui, chegamos em outra área de lapiseira, gente. Olha que legal. Da Tilibra. Tem vários modelos bacanas. Ali tem mais canetas. Olha isso, gente. Eu acho que isso aqui é uma caneta. Não sei que eu esteja ficando meio doida, mas eu acho que é uma caneta. Olha isso. É, é uma caneta mesmo. Eu tava achando que podia ser lá, um porta-caneta. Alguma coisa assim. Olha essa, de sereia. Olha isso. Meu Deus, muito lindo. Muito lindo mesmo. Tem vários outros modelos bonitinhos também. E aqui embaixo, olha, tem vários modelos de borracha. Olha que legal. Modelos bem diferentes de sorvete. Olha esse. Ursinho. E chegamos na minha parte favorita de todas as canetas. Vou começar mostrando por essa parte aqui da Estabilo. Olha que legal, gente. Esse produtinho aí que é em gel. As canetas, eles têm aqui kits e a caneta individual também. Olha, vermelha, que é a caneta sozinha, sabe? Sem kit, por exemplo. Esse aqui tem um kit só de caneta azul. Esse aqui só de caneta rosa. Ali também só de caneta meio neon. Olha pra você ver. É bem bacana. Tem cores bem fortes. Verde, amarelo, azul. Esse aqui em tons de rosa e vermelho. Olha isso, gente. Muito bonito mesmo. Peguei um papelzinho aqui pra gente testar. Vou pegar uma rosa, uma roxa também que eu tava procurando. Olha esse tom. Que lindo. Parece um salmão. Cadê a roxa? Eu acho lindas as canetas de tom roxo. Ah, tá ali embaixo. Vou pegar uma roxa também, uma azul, pra gente testar como que estão as cores. Eu simplesmente amo caneta de ponta fina. Eu acho que dá um charme na hora de escrever no caderno. Agora fiquem com essa visão. A visão do paraíso. Olha isso. Chegamos na área das canetas. Olha quanta quantidade de caneta. Olha só. Tá lotado, recheado de novidade. Já vou começar a olhar aqui quais que eu vou levar. Vou começar pelas canetas esferográficas. As canetas vermelha, azul, preta. Que é as que a gente usa pra fazer trabalho, prova, né? É sempre bom ter em casa também. Enem já tá quase aí. Lembre que tem que ser caneta preta, esferográfica. Sem rótulo, né? Sem coisas escritas, transparentes. E olha só. Tem muita opção bacana aqui na leitura. Vocês acreditam que caneta vermelha eu nunca fui muito de usar? Eu lembro que na escola eles não deixavam a gente usar caneta vermelha pra escrever. Só pra destacar alguma coisa. Então eu nunca tive muito o costume de usar caneta vermelha. Só preta e azul mesmo. Aqui do lado também tem caneta prata e dourada. Olha só. Será que ela tem glitter? Não. Acho que ela é só metalizada. Tô testando aí pra mostrar pra vocês como que é a cor dela. Olha que legal. Também tem no tom dourado. E lá atrás tem as coloridas, né? Canetas esferográficas também de tons coloridos. Olha só. Roxa, vermelha, rosa, verde. Aqui atrás tem mais caneta preta. Tem várias cores aqui. Essa aqui da Compactor. Olha só. Tem dela rosa, roxa, vermelha também, se eu não me engano. Tem também as canetas da CIS. Essa aqui eu não conheci. Acho que eu nunca testei. Em tons pastéis, olha. Acho que esse aqui é um amarelo, né? Pastel. Tem azul também. Tem esse rosinha bebê. Olha que lindo. O verde. Como eu falei antigamente, esses tons pastéis eram uma febre em material escolar. Tem outras canetas esferográficas também. Eu não sei porque isso aqui me lembra pirulito e algodão doce. Eu não sei. Eu ouvi isso em algum lugar que chamava caneta pirulito. Não sei, mas parece. Não parece? É a embalagem. Tem outras canetas também metalizadas. Tá vendo essas canetas aí? Eu comprei, inclusive, no meu primeiro vídeo de material escolar que tem aqui no canal. que eu vou mostrar daqui a pouco. As canetas metalizadas que tem dela prata e dourada também, que é da Bic, sabe? E por fora ela é bem parecendo ouro e prata. Aqui tem outras canetas também. Olha que legal. Tem muita opção. Caneta preta normal de ponta fina, a azul. Tem as canetas coloridas, que elas são parecidas com aquela da Estabilo. Tá vendo? Tem vários tons também. Essa aqui é da Bismarck. Eu amo caneta de ponta fina. O único lado negativo é que a maioria delas acaba manchando do outro lado da folha, sabe? Até mesmo a Estabilo. Ela mancha um pouco, então você tem que escrever bem de levinho. Uma dica pra você que gosta dessas canetas de ponta fina, caneta em gel, e não gosta que marque do outro lado da folha, eu sugiro que você compre folhas de fichário, então folhas normais que tenham uma gramatura maior, porque aí a folha fica mais grossa e não passa pro outro lado, sabe? Você pode usar à vontade, sem correr o risco de manchar. Desse lado aqui também tem outras opções de caneta. Olha só, da Faber-Castell. A Faber-Castell Super Soft. Essa aqui eu também nunca testei, depois eu vou dar uma olhada pra ver como que é a ponta. Olha só! Ah, é uma ponta brush pen! Agora que eu vi! Isso que eu tinha mostrado pra você, gente, que é uma ponta meio pincel, sabe? Pra você poder fazer títulos bonitos. É bem bacana também. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de já deixar o seu like aí, pra você não perder sempre que eu postar um vídeo novo. Porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante pra você. E aí sempre que eu postar um outro vídeo, ele vai aparecer nas sugestões aí no seu YouTube. Agora, lembra quando no início do vídeo eu disse que eu amava fazer resumos com brush pen? Então, eu comprei duas dessas no ano passado e eu gostei muito. Principalmente dessa marca aí que eu vou mostrar pra vocês. Que ela tem duas pontas. A primeira ponta de pincel e a outra ponta fina, sabe? Como se fosse uma caneta estabilo, digamos assim. E aí você pode fazer títulos, tipo assim, se eu não me engano chama lettering. Que você pode fazer um lado fino, um lado maior. Olha só o outro lado da ponta. E fica muito bonito, gente. Quem gosta de fazer resumos sabe do que eu tô falando. Desse lado aqui também tem caneta de ponta fina da Faber-Castell. Olha que linda essa cor. Parece cor de açaí, não parece? Parece muito cor de açaí. Aqui embaixo também tem borracha. Lembra quando eu mostrei aquele planner pra vocês? É a mesma capa, vocês viram? Depois eu vou mostrar o apontador ali do lado. Aqui tem outras opções de borracha. Lembra quando eu mostrei ali também? Borrachas decoradas, tipo de tinha de sorvete, de ursinho, de carro. Olha só. Essa aqui de estrela. Sabe uma coisa que eu reparei? Eu acho que eu nunca acabei com uma borracha, tipo, até o final. Essa, por exemplo, que eu tô mostrando, a minha mãe comprou pra faculdade dela, tipo, três anos atrás e até hoje não acabou. Aí eu fico pensando, a gente sempre compra borracha. Mas as borrachas acabam ou elas somem? Fica o questionamento, porque eu tava parando pra refletir. Eu acho que eu nunca acabei com uma borracha, tipo, até o final dela. Mas elas sempre sumiam. Aí, enfim, fica aí o questionamento. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham a respeito. Olha esse apontador, gente. Lembra desse brinquedo? Acho que chamava Pokebola. Quando eu era criança, meus primos tinham. E assim que eu bati o olho nele, eu falei, lembra muito. Tem outras opções também, esses que tem com cestinho, sabe? E olha só, lembra da borracha aí do planner? Olha só, esse apontador também com a mesma capa. Então é bem legal caso você queira comprar, por exemplo, a coleção toda. Tem a borracha, o apontador, deve ter o lápis também. E o planner. Tem outras opções de apontador também, olha. Esse aqui do Homem-Aranha. Tem muita opção bacana. Olha só, esse aqui é tipo, dá pra dois modelos de lápis, olha. Sabe aqueles lápis de cor que são um pouco maiores? Então ele dá pra apontar os dois. Olha só, tem muita opção aqui embaixo também. Tem lápis. Depois eu vou dar uma olhada se eu acho aquele lápis com aquela mesma estampa do apontador e da borracha. Mas eu acho que provavelmente deve ter também. Tem aqueles lápis comuns da Bic também. Tem muitas opções aqui. Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava daquele rosa, que ele tinha umas pontinhas. Depois eu vou deixar aqui. Pontinha não, bolinha. Ele era rosa com umas bolinhas. Depois eu vou deixar uma foto se eu encontrar. Enfim, tem muitas opções aqui de lápis. Desse lado tem opções pra quem gosta de pintar. Lembra que eu falei que eu ia voltar aqui pra mostrar? Tem vários modelos de pincéis, aquarela. Provavelmente deve ter tinta também. Olha que linda. Canetas de signos. Meu Deus, agora que eu vi. Olha. Com glitter ainda por cima. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Muito lindo. Ai, eu amo isso tudo, sinceramente. Olha aqui as tintas. Tem tinta tanto pra pintar quanto tinta guache. Tinta de tecido. Cola com glitter. Olha só, massinha pro público infantil também. Tem muita coisa boa aqui nessa loja. Lembrando que eu tô na Livraria Leitura do Shopping Itaú. Quem é de contagem e região, até mesmo de Belo Horizonte, quiser vir aqui conhecer, olha pra vocês verem. Tem muita coisa bacana. Aqui tem papel pra impressora, papel fotográfico, papel adesivo pra quem gosta de arte, né? De fazer algumas collabs. Acho que é assim que chama, né? Colagens, na verdade. Aqui também tem a área das mochilas e eu apaixonei nessa aqui do Nayunari. Gente, vocês viram que tem uma coleção bem completa aqui na loja, né? O caderno, a mochila, o estojo. Olha só, tem muitos modelos lindos de mochila, tanto pro público feminino quanto masculino. Lá atrás, se eu não me engano, também tem mochila em rodinha pra quem gosta. Eu vou lá mostrar daqui a pouco. Olha aquele verde lá em cima. Tipo um verde militar, né? O outro é a mochila do... Eu vou pegar, deve ser um sinal. Tá bom. Olha essa aqui, gente. Ela é toda holográfica. Mochila transparente. Gente, eu sabia que lá nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo há pouco tempo, na verdade. Tem pessoas que realmente usam mochila transparente. Eu acho que eu não teria coragem, gente. Minha mochila sempre fica bagunçada. Enfim, tem outros modelos aqui também. Olha esse. Todo cheio de glitter, esse modelo de mochila. Olha só. Ah, e antes que eu esqueça, pra finalizar, deixa eu mostrar pra vocês a área das mochilas de rodinha que eu falei que eu ia mostrar. Tem da Patrulha Canina, da Tinkerbell. Meu Deus, gente. Tem muita coisa boa aqui. Eu lembro que quando eu era criança, eu comprei uma mochila da My Little Pony, acredita? E esse foi o vídeo comprando meu material escolar de 2023. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você aí que tá me assistindo é de contagem e região, vem aqui no Shopping Itaú, na Livraria Leitura, que você vai encontrar as melhores opções de material escolar, papelaria, livros e tudo que envolve esse mundo mágico da leitura. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, você não vai perder. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.